Não tem aquele mix de azar, barra, achismo e vozes da minha cabeça, de incompetência do departamento médico? Pois bem, esse é o vídeo, essa é a informação sobre Romarinho, mais uma vez lesionado, é impressionante. Quando a gente pensa, porra, vamos pro jogo contra o Santos, com Diplasso na lateral direita, regularizado pelo Bid, na esquerda vai ter o retorno de Carius depois de um ano, porra, o Ellington Silva possivelmente já vai jogar os próximos jogos aí, e tem um elenco mais encorpado nas pontas também, já que ele pode fazer a ponta esquerda e a direita. Romarinho voltando do BM, o elenco vai se encorpando mais pra Guto Ferreira trabalhar esse time e aí poder vencer do Santos na Vila, ou pelo menos arrancar o empatinho, que não seria um resultado ruim não. Aí vem mais a informação. Romarinho sofre nova lesão em treino e desfalca o esporte contra o Santos. Velho, de verdade, é inacreditável. A esmagadora maioria dos jogadores, quando se lesionam, aqui no esporte pelo menos, eles voltam, jogam um, dois jogos e se lesionam de novo. Ou então, eles se lesionam, voltam e voltam bem abaixo. Por que eles voltam bem abaixo? Aí fica esses pontos de interrogação no ar. É porque o DM não tratou com carinho a lesão como deveria ser tratado? Interrogação. A gente já viu a quantidade de processos que o esporte está tomando na justiça, por causa desses casos no DM. A gente pode citar o mais recente, Everton Felipe. A gente pode citar Neilton. A gente pode citar Luan. E tem vários e vários outros casos por aí também. Esse aqui é só um que veio na minha mente. Então, assim, beleza que Romarinho não é um jogador que tem um grande histórico de períodos longos, assim, sem ter nenhuma lesão. Mas, toda hora é isso. Barleta, lesionado, se recupera da lesão, joga um, dois jogos, lesionado. Joga dois, três jogos, lesionado. Joga cinco jogos, lesionado. Rafael Thierry, vocês lembram, quando saiu a informação aqui sobre a lesão de Rafael Thierry? Rafael Thierry se lesionou. Tinha que passar um período de um mês na primeira lesão dele, né? Das 500 do ano já. Tem que passar um mês por volta disso, um mês e meio. Aí ele passa, acho que, três semanas ou duas semanas e um pouquinho antes do previsto. Beleza, que cada jogador, cada corpo, cada ser humano se recupera de uma forma. Aí ele volta antes do previsto. Na hora, já começo a pensar. Hum, se voltou antes do previsto para uma lesão que era para ele se tratar com um mês, um mês e meio, ele voltou com duas semanas e um pouquinho e os quebrados, eu já começo a achar. Não estão tratando 100% da forma devida à lesão de Rafael Thierry. Eu não sou médico, não sou especialista, mas você tem que ficar se perguntando isso. Por quê? Porque o histórico do DM do esporte mostra isso. Tem vários processos na justiça ocorrendo. Infelizmente, é assim que o torço dele vive. Sempre com a pulga atrás da orelha em relação ao departamento médico do esporte. Tá, dito tudo isso, vamos agora para a informação que o GE apurou sobre essa lesão de Romarinho. E a notícia não é boa não, tá gente? Não é uma lesãozinha de um dia não. Vamos lá. Romarinho sofre nova lesão em treino e desfalca o esporte contra o Santos. A atacante acabara de voltar a jogar depois de mais de um mês, afastado para tratar justamente de uma lesão mais delicada no tornozelo. A atleta realiza exames para detectar o grau da lesão. Aqui, ó. O atacante rubro-negro se contundiu na dividida no trem desta terça-feira, na véspera da viagem da delegação para o Santos. E foi submetido a um exame de imagem, na tarde desta quarta, em um hospital particular no Recife. Ele está vetado para enfrentar o peixe na próxima sexta na Vila Belmiro. E aí, complementando, ainda não se sabe qual o grau da lesão, bem como o tempo que o atleta demandará cuidar dos médicos. Mas, segundo a apuração do GE, o jogador estava usando uma bota imobilizadora na perna ao chegar ao hospital. Meus amigos, se o cara está usando uma bota, irmão, imobilizadora no caso, infelizmente a situação não é... Ah, daqui a uma semana ele volta, não. Na minha mente já começa a prever um mês, pelo menos. Mas não tem nada oficial ainda. Vamos aguardar o exame de imagem para aí depois o clube se pronunciar sobre esse caso aí. Sobre Palácios, falei para vocês, César Lucena também tem culpa no cartório. Se bem que Palácios, para mim, não faria muita diferença positivamente para o esporte na temporada, não. Mas, já que o clube contratou, ele teve minutagem ali, não comprometeu nos minutos que ele teve contra a Ponte Preta. Beleza, você poderia projetar algum bom futuro com Palácios. Eu não projetava nenhum, mas ok. Quem achava que era bom, critica César Lucena. Por quê? Como é que tu coloca um jogador que está sem ritmo de jogo, que fez um jogo no ano, basicamente um ou dois jogos no ano, com a mesa do Cruzeiro, para já ser titular contra a Ponte Preta, sendo que o teu lateral direito titular era para ser Rosales, que já vem com o ritmo de jogo muito melhor. Bom, aí também fica outros grandes pontos de interrogação sobre esse caso de Rosales, que está muito esquisito, cara. Não tem justificativa. Mas, beleza. Enfim, cara, mix de azar barra incompetência do DM. Mas eu vou alundar a incompetência também do Departamento de Futebol do Esporte, dos diretores, dos dirigentes. Velho, se nas minhas pontas eu tenho Barleta que se lesiona, a cada mês ele tem uma lesãozinha ali de um mês, de uma semana, duas semanas e tal, e que não vem jogando muito bem, e aí eu tenho Pablo de Guilherme e Faria, que são uma piada de mau gosto. Pedro Vilina também é outra piada de mau gosto, com todo respeito a eles. Estou falando da questão do profissional, tá? E não da pessoa, não conheço as pessoas. Aí na Ponte Preta, tu só tem Romarinho de qualidade? Tu tinha que ir pro mercado trazer pelo menos uma grande contratação na Ponte Queira pra chegar e assumir o posto de titular. Porque tu ia trazer quem? Lênio Albato, que é a aposta do Vélez Seinfeld. E nos primeiros dois jogos dele, me passaram péssimas impressões os jogos que ele fez. Perdendo gol, errando os passes. Então isso me preocupa. Então assim, gente, trouxeram o Eliton Silva, menos mal, porque ele pode jogar nas duas pontas, mas também não é garantia de muita coisa o Eliton Silva. Acho que pode até ajudar, mas não é a salvação, a solução pra uma Série B. Mas, enfim, torcer, tá, gente? Próximo jogo contra o Santos, Alisson Tassiano, possivelmente na titularidade, se bem que Guto Ferreira trabalhou com o Nasson ao lado de Castan. E aí você tá colocando um garoto da base, verde, pra jogar na Vila Belmiro contra o Santos no final da primeira turno, pra pegar Guilherme Otero. Qual é o planejamento dessa diretoria? Complicado. Na ponte Redeleno Lobato, possivelmente titular. Parabéns à diretoria do esporte, tá, gente? Vamos passar agora pra resenha de Caio Cap, falando ali sobre esportes antes na Vila e pegando o compilado da Série B também. Antes disso, recadinho dele, da Montenegro Cargas, da melhor transportadora que tá tendo. Bora! E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Bom, gente, é o seguinte, vamos pra resenha agora de Caio Cap. É engraçado pra caramba, velho. O bicho produz vídeo com muita qualidade no Instagram da Série B, né? Mais especificamente também, né? Vamos lá. Começou aqui sobre esporte e Santos na Vila 19ª na rodada da Série B. O peixe estirou à vontade comigo no meio do jogo. É o valor desta impiedade! Esporte, esse peixe tá cru! Vou meter o peixe cru na boca, velho. Aí é osso, irmã. É muita coragem, viu? Tem gente que botou coisa muito pior na boca também, tô ligado. Para de ler, coxa. Fala comigo. Esporte, quem é esse? Times, esse é o Dr. House. Ele me ajudou muito na minha última crise quando eu fui parar no hospital. E me aconselhou a demitir aquele técnico argentino e contratar o Gordiola. Esporte, tome cuidado. As pessoas aqui podem comentar que você foi gordofóbico. Eu pesquisei no Google CRB. Até o Guto Ferreira gosta desse apelido. Dr. House, pode ir embora agora. Obrigado. Meu irmão, se alguém fosse num comentário aleatório criticar a aspas gordiola... Ah, não, você tá sendo gordofóbico não, velho. Aí acaba o mundo. Acaba o universo. Pelo amor de Deus, pô. É um apelido carinhoso. Não é um apelido pra denegrir a imagem de Guto Ferreira. Porra, eu iria me revoltar se eu visse algum comentário nessa publicação. Você tá sendo gordofóbico por causa disso, de gordiola. Aí acaba o mundo. Acaba, reseta, é uma bomba atômica, acaba o planeta. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus, pô. Tá ansioso pra enfrentar o Santos na próxima rodada? Eu vou falar pra vocês o quanto que eu tô ansioso. Tão vendo esse peixe? Esse peixe é o Santos. Primeiro eu vou pegar e vou fazer carinho, amigo. Pra ele pensar que eu sou inofensivo. Eu sou carinho. Depois bota na chapa, pô. Quente, joga um azeite, joga um óleo, salzinho, limão, chuva, com arroz. Espetacular, com a batata frita. Fenomenal. Agora, cru é o seu irmão. E quando o peixe estiver à vontade comigo no meio do jogo... É o valor desta impriedade! Esporte, esse peixe tá cru! Eu sou japonês, eu como peixe cru! Você não é japonês, você é pernambucano, Esporte! Vou engolir ele inteiro e vou ficar cinco rodadas sem ir no banheiro pro santo sofrer o que o Jefeto e o Pinóquio sofreram. Como assim? Dr. House, volta aqui! Pra que câmera que eu olho? Aí, Santos, cuida pra cuidar. Eu assisti o vídeo e você me sentiu pra mostrar aqui o dono da bezona e posso te falar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí dentro! Meteu o Marconi Chaveiro no vídeo também. É assim que vive o torcedor do esporte. Paranóico, maluco, louco, que nem eu. Juro, eu tô ficando com medo. Bom, tá aí, tá, gente? A resenha feita pelo Caio Cap. Tamo junto, tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Abraço, gente. Valeu!